Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e estou aqui para começar mais um vídeo pessoal Hoje eu estou com uma super dica para vocês, como vocês estão vendo aqui pessoal Eu estou de lado de uma pimenta, essa é a pimenta dedo de moça Como vocês estão vendo, ela está carregada aqui pessoal E o que é que acontece, hoje eu vou estar ensinando vocês como está produzindo plantas dessa aqui E pela estaquia gente, é sensacional Eu estou com essa planta aqui gente, que ela foi feita através da estaquia E veja a produtividade dela, está produzindo muito, está cheio de pimentas aqui pessoal Vou estar fazendo uma colheita, e é bem simples de você fazer a estaquia Qual a diferença de você produzir uma planta por estaquia e por semente A diferença é que por estaquia pessoal, sua planta começa a produzir bem mais rápido Já pela semente, demora de uns 4 para 5 meses para você vir colher o fruto Que é essa pimenta aqui maravilhosa Então hoje eu vou ensinar vocês como está preparando essa planta aqui Para o plantio para vaso Antes do vídeo começar, vou te pedir para você se inscrever no canal Se você puder compartilhar, vai ajudar muito o canal E vou estar deixando dois cursos aí de produção de suculentas e orquídeas Na descrição do vídeo Então deixa de mais 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 Então vamos lá pessoal, eu estou aqui com esses galhos aí em cima da bancada Nós estamos dando início aí, a nossa estaquia da pimenta Da pimenta maraguita Então como vocês estão vendo aqui, está pegando aqui Como vocês estão vendo, essa é a pimenta, é uma pimenta maravilhosa, forte Se você não come pimenta, é bom que você comece a comer Que a pimenta ajuda no intestino Ajuda a você não ter parada cardíaca Ajuda muitas coisas Então é muito importante, como você pode ver Uma grande produção de pimenta da gente Aqui eu já tenho várias de várias pimentas colhidas Eu tenho um pó guardado que eu produzo o pó Eu tenho um molho, faço um molho Tenho muitas e muitas pimentas aqui Dá de muito Olha o tamanho só dessas pimentas Então para a gente produzir Uma planta dessa aqui É bem simples e bem fácil Primeiro antes de tudo você vai ter que Estar sabendo onde é que tem uma planta dessa Esse método serve para qualquer planta da pimenta Não só para essa daqui Mas para outras espécies também Se você pegar um galho que já produz Deixa até uma pimentinha aqui Para você estar vendo Você tem que pegar uma pimenta que já produz Uma galha Como esse aqui Tudo aqui já está produzindo Vocês estão vendo aqui Já ia começar a produzir Eu arranquei Está vendo Nem para eu ter arrancado Mas está trazendo o vídeo aqui para vocês Precisamos de estar arrancado Então o que acontece gente Você fazendo isso aqui Você vai estar fazendo Primeiro de tudo Uma limpeza nisso aqui E como é que você vai fazer a limpeza Você vai despelar Toda Todo o galho Da sua planta Então você vai pegar aqui Vai estar despegando Vai tirar tudo Você vai estar deixando Só apenas Algumas folhas Então deixa eu estar tirando aqui Pronto Você ter feito isso aqui Você já está aí com tudo para dar certo Qual o próximo passo O próximo passo que você for retirar aqui embaixo Procura tirar isso aqui na emenda da planta Na emenda por quê? Porque é uma muda Então você tirando a emenda É bem mais fácil Que dê certo aí Assusta aqui aí E a produtividade Então vamos lá Você feito isso aqui gente O que é que acontece Você vai precisar De um copo de água Como esse aqui Ó gente Ó Está vendo Então pessoal Você estando aí Já com o copo Com água O que é que você vai fazer Você vai estar botando A sua estaca Para estar tomando aí Água durante 10 minutos Você vai estar deixando E em seguida O que é que você vai estar fazendo Gente Você vai estar utilizando Esse comprimido aqui Ó gente É um comprimido bastante legal Que auxilia no enraizamento De árvores frutíferas Esse comprimido aqui gente É a multigripe É Você pode encontrar Em qualquer farmácia aí Você pode estar utilizando ele Sem nenhum problema Então Vamos estar abrindo aqui Vamos abrir agora Já que é um estaca só gente Você não vai estar botando É O comprimido todo Dentro da água Você só vai botar um pouco Se fosse É É Muitas estacas Eu indico que você utilize Um comprimido todo Então como vocês estão vendo Eu já botei ali Vou estar guardando O resto Aqui dentro E o que é que acontece gente Você vai mexer Tá mexendo 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 Depois que você mexer gente Você vai estar deixando aí Esse estaca aí É Como é que eu posso dizer Durante aí Mais meia hora Vai permanecer Meia hora aqui É Tomando Esse soro Depois que você passar Meia hora gente É a fase mais fácil Que você vai fazer Que é o que Você vai estar Precisando aí Deixa eu estar tirando Esses objetos daqui Da terra gente A terra é o que A terra que nós vamos estar utilizando É uma terra preta Misturada com areia Porque nós misturamos com areia A sua planta precisa De oxigenação Então você Adicionando areia Vai estar facilitando A oxigenação Das raízes da sua planta Quando começar a enraizar Vai ser mais fácil Para se desenvolver Porque a terra vai estar solta Já se você fizer com barro A terra ela vai durecer E vai ficar difícil Para vir um enraizamento Então isso é muito importante Que você saiba Na hora que você for fazer A sua estaquina Pois se passou meia hora aqui Você vai pegar a sua galha Gente Vai enfiar aqui Está enfiando aqui Pronto Acabou-se Depois você fez isso aqui Acabou-se Tem algumas plantas Que as folhas murcham Mas o galho não morre Já tem outras que Daqui para cima Não morre mais Já começa com isso aqui E não morre Só você está regando E deixar de baixo De uma frutífera De uma hortaliça Se você for botar Do jeito que está aqui Diretamente no sol Sua planta vai morrer Por quê? Porque não tem raízes Não tem força Para vingar Então é muito importante Que você saiba disso Após feito isso aqui Gente Só guardar Ficar regando Que em breve Você vai ter uma planta aí Bastante legal Que produz A quantidade Incrível De pimentas Como essa O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês puderem compartilhar Curtir Eu te agradeço Vou ficando por aqui pessoal Fiquem com Deus E até a próxima gente